Olá pessoas, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo ótimo, a mim também está. Como prometido, eu falei que ia fazer um vídeo sobre a questão da minha filha. Todo mundo sabe que eu tenho uma filha de dois anos e meio, linda, maravilhosa. Porém, ela justamente está nessa fase dos dois anos e meio e é apelidado carinhosamente aqui como Terrible Two, que seria os terríveis dois anos de idade. Que é mais ou menos como se fosse uma adolescência dos bebês, entendeu? Aí o que acontece? Minha filha, ela quer fazer tudo o que ela quer fazer. Ela não quer me obedecer, tipo assim, eu falo para ela, não faz isso, ela vai lá e faz e olha para a minha cara. Tipo, meio que me desafiando, entendeu? Tipo assim, olha, você falou o que eu fiz, eu fui lá e fiz, e aí, o que você vai fazer agora? Então, gente, nessa época dos Terrible Two, a gente tem que ter muita, muita paciência nessa fase dessa... Rebeldia de bebês, entendeu? E uma das rebeldias que a minha filha faz muito é na questão alimentar. Ela é uma criança que, infelizmente, ela não gosta de comer. Aliás, ela gosta de comer, besteira. Tipo, você chegar para ela, colocar um prato de macarrão na frente dela, apesar que macarrão não é besteira, né? Mas se você colocar um prato de macarrão na frente dela, dar chocolate, sabe? Essas coisas assim, ela come, adora e ama, entendeu? Mas se você colocar um prato de comida para ela, se você tentar dar uma fruta para ela, ela não come. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei, gente, indignada com isso, sabe? Porque a minha filha, quando ela era um bebê, né? No início da alimentação dela, eu fazia sopinha em casa. Ela comia frutinhas, ela comia milho, ervilha. Às vezes, eu colocava um prato de milho e ela comia o milho todinho, um prato de ervilha fresca, sabe? Ela comia todinho. Então, assim, ela comia vagem, comia brócolis. Era uma criança que comia, ó, supimpa. Só que o que aconteceu? Gente, ela simplesmente parou de comer tudo de saudável que eu dava para ela, entendeu? E aí, eu fiquei numa situação difícil, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu tentava dar uma fruta, ela não comia. Eu tentava, às vezes, dar comida para ela, ela comia só o frango, por exemplo. Ou então, comia só o arroz, né? Se colocava, então, um pedaço de alface no prato dela, era certeza que aquele alface ia ficar lá. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei em pânico, desesperada, porque eu via que tinha algumas crianças que comiam frutas, né? Eu tenho até uma amiga minha brasileira aqui, que ela tem uma menininha, que ela é até gordinha. Mas ela é uma gordinha saudável, sabe? A menininha dela tem a mesma idade da minha filha. E a menina come de tudo. Come maçã, come banana, come uva, come tudo, né? De saudável. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Só para vocês terem ideia, a situação aqui é tão feia, que a minha filha começou a comer banana de uns três meses para cá. Entendeu? Não porque eu não oferecia, eu sempre procurei oferecer, mas ela não comia. Aí, de uns três meses para cá, ela já está começando a comer banana. Mas, assim, as outras frutas que eu ofereço a ela, ela não come. Aí, o que aconteceu? No meu desespero de mãe, né? Ainda mais porque a vitamina dela foi cortada antes de um ano que ela tinha, eu comecei a comprar papinha de neném. Aqui, as papinhas de neném, elas são super acessíveis, entendeu? Aqui, para vocês terem ideia, a gente chama de jarra, né? Eu compro 12 jarras por 6 libras. Entendeu? Então, eu comecei a comprar essas papinhas. Papinha doce, papinha salgada, né? Por quê? Porque na minha cabeça de mãe, aquelas papinhas iam fazer o papel da fruta que ela não comia, dos vegetais que ela não comia. Então, eu comecei a dar papinha para a minha filha, mas não dava somente a papinha. Eu dava, geralmente, a papinha e mais a comida. Então, tipo assim, como se fosse assim, eu preciso que ela come vegetais. Então, eu ia lá e dava papinha para ela de neném que vinha com vegetais. Cenoura, batatinha, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Aí, eu pegava e no café da manhã, ela tomava a mamadeira dela, comia duas torradinhas. E aí, quando eram umas 10, 11 horas da manhã, eu ia lá e dava uma papinha de fruta, porque era uma forma de ela comer os outros tipos de fruta, blueberry e outras frutas, maçã, banana, pera, por fim. Foi a solução que eu comecei a achar para a minha filha e comecei a adotar isso direto. O que aconteceu? A health visitor dela aqui, que eu chamo de médica, o pessoal chama de nurse, que é enfermeira, ou só de health visitor, né, que seria tipo visitante da saúde, veio ver ela aqui em Swansea, né? Esse visitor de saúde aí, visitor de saúde foi ótimo, né? Mas vocês entenderam. Ele aparece de vez em quando, entendeu? Para vocês terem ideia, acho que eles vieram a primeira vez, quando eu mudei para a Clive & T. Courts, foi o primeiro apartamento que a gente comprou e moramos. E ela foi lá para ver a Babi. A Babi ainda tinha menos de um ano de idade, já ia ter uns oito, nove meses naquela época. Depois disso, nenhuma health visitor veio ver a Bárbara, entendeu? Aí eu levei ela uma vez no Children's Center, que tinha uma médica lá, e deu que foi a última vez que eu falei com a médica para a Bárbara, que foi por volta de junho, quando ela tinha um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Aí o que aconteceu? Desde então, Bárbara não passou com nenhum outro médico, não aqui. Quando eu cheguei no Brasil, preocupada com a alimentação dela, porque eu já estava dando papinha de neném já fazia um tempo, pedir para o médico fazer todo um levantamento, fazer um exame geral nessa menina, entendeu? Fezes, urina, exame de sangue, tudo que tinha direito. E graças a Deus, a minha filha é super saudável. A única coisa que deu a alterar um pouquinho foi com um pouco de colesterol, mas esse colesterol é porque ela estava realmente, a gente estava viajando, passeando, então ela estava comendo muita besteira, tipo chocolate, salgadinho, né? Não dão refrigerante, porque eu não dou refrigerante para ela. Inclusive, eu não acho legal da refrigerante, para criança nenhuma, entendeu? Esperar pelo menos até uns 5, 6 anos de idade. Mas então, aí o que aconteceu? Ela pegou, fiz todos os exames, de resto, estava tudo normal. Minha filha estava super saudável, ótimo, excelente. Então, quando eu voltei do Brasil, eu vim para cá, né? Tomei mais cuidado com a questão de alimentação dela, parei de dar salgadinho sempre, embora que o chocolate não é um caso sério, para tirar dela, assim, eu tiro, não deixo ela comer chocolate todos os dias, né? Somente aos finais de semana. Sorvete é a mesma coisa. Essas guloseimas a mais, eu deixo só de final de semana, eu libero. Mas também não são em grandes quantidades. Então, assim, aí eu continuei com o meu processo, entendeu? O café da manhã acordava, a mamadeirinha dela de leite com chocolate e açúcar. Desci aqui para baixo, umas 9 horas da manhã, ela comia duas torradinhas de pão com manteiga, às vezes quatro. Aí, quando eram umas 10, 11 horas, eu dava uma papinha de fruta ou uma banana. Aí, quando, 3 horas depois, mais ou menos quando era o horário de almoço, eu ia lá e dava para ela a papinha de beber, porque o que ela comesse da comida de verdade depois era lucro para mim. E assim eu fui fazendo. Aí, ela dormia. Quando ela acordava à tarde, eu dava um iogurte, porque ela dormia, se pode, umas duas, eu acordava umas cinco. Aí, eu dava um iogurte, ou eu dava uma farinha lácta, alguma coisa nesse sentido. E quando eram umas 8, 9 horas da noite, ela jantava com o pai dela, entendeu? Que se ela não comesse a comida, eu ia lá e dava mais uma papinha de fruta para ela. E era assim o final do dia da Babi, na questão alimentícia. O que que aconteceu? Eu recebi a Health Visitor aqui, em Suance. E eu detestei essa mulher. Para começo de assunto, gente, todo mundo sabe que eu comprei essa casa esse ano, que eu mudei para cá esse ano. Então, eu ainda estou naquela parte de lua de mel com essa casa, entendeu? Então, eu ainda quero comprar as coisinhas para decorar, para deixar bonitinho e tal. Só que a médica chegou e disse que esse teto não é seguro. Gente, olha o meu teto. Para vocês verem. Esse teto é tipo de isopor. É um teto super leve. E aí, ela já chegou na minha casa e já falou, não é porque essa casa é alugada? Ela sabia que essa casa eu comprei, porque eles deixam tudo lá na ficha, né? Essa casa de vocês é alugada? Eu falei, não, a gente comprou. Porque se fosse alugada, eu ia falar para vocês mudarem daqui. Eu falei, nossa senhora, né? Não, porque esse teto aqui não é seguro. Por que não só troca o teto, né? Isso aqui é barato para trocar teto. Aí, moral da história, já chegou, já metendo pau na minha casa. Aí, eu fui e expliquei. Falei, olha, a Bárbara está com dificuldade de se alimentar, entendeu? Está acontecendo isso, isso e isso. Ela pegou uma sacola e começou, não, porque você não pode mais dar baby fruit, né? Que é baby food para ela, que é as papinhas de neném, né? Você não pode dar mais isso para ela. O que você vai ter que fazer? Ela começou a jogar todas as minhas papinhas no lixo. O que você vai ter que fazer é, a partir de hoje, você vai dar, você não vai dar mais mamadeira para ela, você vai dar leite no copo para ela. Está aí, ok. Na hora do almoço, você vai pôr ela sentada na mesa e não vai deixar ela sair de lá. Ela vai ficar uma, duas, três horas naquela mesa sem levantar até comer o prato dela todo. E dentro desse período, você não dá água. Não é para dar água. Enquanto ela comer, não dá água para ela. Aí eu falei assim, mas doutora, ela não ficar duas, três horas sem comer e sem água? Para começar de assunto, eu não sei se eu vou conseguir deixar uma criança de dois anos e meio sentar em uma mesa por duas, três horas. segunda coisa, a minha filha ia ficar duas, três horas sem água, sem comida, aí provavelmente ia cair no sono, né? Porque ela geralmente é depois do almoço que ela dorme, aí ia dormir umas duas, três horas, que é o de costume dela, aí ia acordar, aí eu ia ter que repetir a mesma coisa na janta, duas, três horas na mesa para a janta. E aí, no final do dia, a menina não comeu e não bebeu. Ela quer o quê? Que eu mate a minha filha? Isso? Pois bem, eu fiquei revoltadíssima quando essa mulher saiu daqui. Ainda falou para mim que depois de duas semanas, ia voltar para ver o progresso da Bárbara. Bem, se ela estivesse viva, né? Bem, graças a Deus minha filha está viva, né? Mas assim, se eu tivesse seguido o que essa doida falou para eu fazer, eu sei lá se minha filha estaria viva, né gente? Imagina. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, entendeu? E continuei com a mesma coisa que eu sempre fiz. O crescimento dela, ela está crescendo normalmente, ela está dentro do peso ideal, a minha filha é uma criança que brinca, que pula, que corre, entendeu? Que não cala a boca um minuto. Então assim, ela é super saudável do meu jeito que eu crio ela. Não estou falando para vocês seguirem a minha criação, mas do jeito que eu crio ela, ela é uma criança sadia, uma criança feliz, uma criança saudável, que está crescendo e está dentro do peso ideal. Aí, o que aconteceu? Depois de duas semanas, apareceu uma outra médica, que não era a mesma médica. que ela falou que ela era a médica verdadeira, assim, né, da minha filha, porque aquela outra que veio aqui era tipo uma substituta. Pelo menos essa, não saiu catando as minhas papinhas e jogando no lixo, e nem metendo o pau na minha casa, na minha cara. Ai, minha filha fazendo desenho, gente. Então, essa, pelo menos, não foi tão mal assim. Ela entendeu o meu ponto de vista e ela falou que é para eu ir reduzindo, entendeu? As papinhas da Bárbara, entendeu? Até eu desacostumar ela. Ela falou que não, que não é para eu deixar a Bárbara duas, três horas numa cadeira, porque é quase que impossível você manter uma criança de dois anos e meio e duas, três horas sentada numa cadeira. Aí, simplesmente, para eu pôr o meu prato, almoçar junto com ela, esperar até uma meia hora, mais ou menos, depois que eu terminar de comer, que obviamente, vou comer mais rápido. Se ela não tocar no prato, se ela não comer, eu recolho a comida, né, e espero a próxima refeição, porque na próxima refeição, ela vai estar morrendo de fome e vai acabar comendo a refeição que oferecer para ela. Então, até aí, tudo de boa, né? Assim, beleza, vamos tentar. Aí, o que que aconteceu? Ela falou assim, mas, todavia, ela falou que ia me mandar as vitaminas que a outra médica tinha prometido, falando que ia postar no mesmo dia e não postou, porque é que eles dão as vitaminas de graça para a criança. Falou até, né, que se ela começasse a tomar as vitaminas, de repente, o apetite dela melhoraria. Então, combinado, né? A gente, eu peguei e aceitei, né? Ela pegou, falou isso, aí marcou para mim como se fosse uma uma assistente, uma ajudadora, assim, de alimentação, uma mulher que ensina, né, ajuda, dá suporte aos pais que têm alguma dificuldade com seus filhos, seja para tirar da fralda ou seja, na questão da alimentação. Pois bem, eu fui na semana seguinte falar com essa outra doutora. Aí, essa outra doutora sentou comigo, aí eu fui e contei toda a mesma história, repeti tudo de novo para ela. Aí, ela falou que ia ver se conseguia mandar as vitaminas para a minha filha, a outra doutora que fazia isso não estava lá. Aí, ela veio com outra conversa para mim, né? Ela falou assim, é, Camila, baby food, que é comida de neném, é comida de neném. Bárbara não é mais um neném, Bárbara é uma criança. Então, você não pode mais dar comida de neném para uma criança. Aí, gente, isso já foi um choque, assim, para mim, que agora, se o meu cérebro está começando a entender a situação, né? Você tem que realmente tirar, porque a mamadeira estraga os dentes. Detalhe, gente, a minha filha chupa chupeta, a chupeta, sim, estraga os dentes. A minha filha está assim, ó, e está difícil eu conseguir tirar essa chupeta da boca dela. Mas, ainda assim, ela jogou a culpa praticamente na mamadeira da minha filha. Eu já achei um absurdo, porque a mamadeira, ela toma uma vez por dia, entendeu? Então, a mamadeira em si, ela não é o mal da história. O mal da história é a chupeta que a minha filha não solta que ela nem mencionou. Mas, vamos lá. Aí, ela pegou e falou, né? Você, ah, você tem que dar, é, é, realmente tentar dar mais o leite no copo pra ela. Só que você vai ter que mudar, em vez de você, é, em vez de você, você tem que parar de dar papinha de neném pra ela, entendeu? Mas, você pode fazer isso gradativamente. Então, por exemplo, em vez de você dar a papinha antes do almoço, a papinha de vegetal, põe o prato dela com arroz, com tudo, se ela não comer, aí sim, então, você dá a papinha. Mas, não faça isso de uma regra, porque a criança, ela é esperta. Ela pensa o seguinte, eu não vou almoçar, então, a minha mãe vai me trazer o que eu gosto de comer, uma bolacha, ou até mesmo, no caso dela, papinha de neném. E por que a minha filha gosta tanto de papinha de neném? Porque a papinha de neném é fácil de comer, né? Ela não precisa de mastigar, ela não precisa de rasgar nada no dente, entendeu? Ela não precisa de forçar tanto a mandíbula, entendeu? Ela simplesmente, a papinha de neném, se ela quiser só engolir que nem ela tomar água, ela pode, entendeu? Então, a médica me recomendou isso, ela falou assim, em vez de você dar a papinha primeiro, avisando que ela come os vegetais, dá a papinha depois do almoço, entendeu? Se ela não comer a comida toda, ou não comer nada. Aí ela me explicou que o estômago da criança é pequeno, entendeu? Do tamanho, mais ou menos, da palma da nossa mão. Então, às vezes, realmente, um copo de água antes do almoço já é suficiente para tirar a fome da criança, né? Que não é para eu visar tanto em grandes quantidades, o importante, entendeu? É a variedade saudável da comida, entendeu? Então, por exemplo, por exemplo, ela não comeu muito no almoço, mas na janta você come mais um pouquinho, sabe? Porque eu estou, não adianta o pai achar que a criança vai bater um prato de feijoada que ela não vai. Falou que eu estou fazendo certo, que eu camuflo vegetais na comida, até uma dica para você que é mãe, que é pai, que cuida dos seus filhos nessa quesita, mas eles não comem vegetal de forma alguma, vocês fazem assim, vocês pegam, fazem nuggets caseiro, entendeu? Aí vocês pegam, misturam cenoura no nuggets. Na minha filha, aqui no caso, eu faço macarrão, eu ralo a cenoura bem raladinha, não é naquele ralado grande de salada, não, no ralado, sabe de queijo ralado? Eu ralo a cenoura bem raladinha, coloco também espinafre no molho com carne moída, então ela não vê o espinafre, ela não vê a cenoura, então ela acaba comendo sem saber o que ela está comendo, entendeu? Então é uma dica que eu dou para vocês que eu faço aqui para tentar fazer ela comer. Às vezes eu faço arroz com cenoura, mas também ralada, não é aquela cenoura ralada que a gente come que salada de cenoura que a criança vai ver os tirona de cenoura na comida e não vai comer. Não adianta também cortar em quadradinho porque ela vai ver os quadradinho e não vai comer. Agora, se você ralar bem ralada, sabe? Naquele ralador dos mais fininhos que tem, não daquele que vira pó, num outro mais fininho, depois eu mostro para vocês, é o ideal, entendeu? Porque ele vai misturar no arroz, ele vai cozinhar com arroz, e vai ficar super molinho, vai mexendo com arroz e laranja, mas na verdade tem cenoura no arroz. Aí o que aconteceu, né, gente? Aí ela estava, até aí então, ela estava falando essas coisas e eu estava concordando, achando boas ideias, até que ela me solta uma de que criança não precisa de tomar água, ou o quê? Exatamente, ela chegou para mim e falou assim, ah, e questão da água, se fosse você, eu não dava não. e ela falou assim, mas como assim, doutora? Não, se você der água, eu falei assim, não, mas doutora, quando eu fui no Brasil, o médico falou para mim que uma criança na idade da minha filha tinha que tomar, no mínimo, um litro de água, entendeu? Não é um litro de líquidos, é um litro de água, então isso não inclui suco, isso não inclui mamadeira, é um litro de água. Ela, mas eu nem, eu tomo um litro de água por dia. peraí que eu vou ver, puxou, como sempre os médicos daqui, puxou o celular, acessou o Google, começou a pesquisar na minha frente, é, aqui está falando que a criança nessa idade tinha que tomar pelo menos quatro copos de água por dia, é, daria mais ou menos um litro de água por dia, olha, isso aí eu não sabia. Gente, ela não sabia que uma criança, ela, médica, não sabia que uma criança dessa faixa de idade tinha que tomar um litro de água por dia. aí eu pergunto para vocês, como é que é que uma pessoa que não sabe quantos litros de água, uma médica que não sabe quantos litros de água, entendeu, uma criança tem que tomar por dia, como é que eu, como é que eu, como é que eu recebo conselho desses? Como é que eu respeito, como é que eu sigo essas instruções de uma pessoa que não sabe nem o que está falando? Olha, gente, eu fiquei assim, horrorizada com isso, sabe? mas por fim, eu saí de lá, ela marcou comigo dia 14 de novembro, às 9 horas da manhã, né, lá, ela vai fazer uma atividade que envolve as crianças mexerem com a comida, né, ela falou que é para eu deixar a minha filha me ajudar a cozinhar, que ela vai, ela vai se sentir legal, prazerosa, vai querer comer aquilo que ela está fazendo também, aí eu até concordei em algumas coisas, mas assim, gente, eu fiquei em choque com o outro, o fim da picada pra mim, né, ela pegou e falou pra mim, que era para dar o almoço pra minha filha, e que quando ela acordasse às 5 horas da tarde, era para eu dar a janta, porque criança tem que dormir 12 horas por dia, então 7 horas da noite a minha filha tinha que estar dormindo, gente, 7 horas da noite a minha filha está pulando pela casa, você entendeu? Aí o que acontece, eu pulo então o cafezinho da tarde dela, eu pulo a alegria dela, ai gente, eu acho um absurdo, eu não consigo, olha, eu respeito quem consiga, mas aqui em casa, eu não consigo fazer essa criança dormir às 7 da noite, o que eu consigo aqui em casa, máximo, é 9 horas da noite pôr ela pra dormir, mas é 9 horas da noite, eu não consigo antes que isso, e outra, a pessoa acorda sonolenta, com o corpo mole, precisa comer alguma coisa mais leve, não, vou meter logo um prato de arroz com feijão pra menina, sabe, não faz sentido, por fim gente, o que acontece é, que resumindo a história, dia 14 eu vou lá pra essa atividade, talvez eu aprenda alguma coisa, a Bárbara aprenda alguma coisa, eu continuo seguindo o meu instinto de mãe, entendeu, eu não acredito que a minha filha vai comer papinha de neném pro resto da vida dela, entendeu, eu acredito que quando ela começar na fase da escola, ela vai ver as outras crianças comendo, e vai acabar criando a curiosidade de comer também, tá, táticas todas que vocês já ouviram falar, que eu já pesquisei na internet, eu já tentei, de comer junto com ela, de pôr sentada na mesa, de fazer bichinho, bonequinho, com a comida pra ver se ela come, todas essas tipos de táticas, eu já tentei, tá, então não adianta eu vir aqui e comentar, ah, mas você deveria fazer uns bonequinhos, talvez ela coma, entendeu, porque pra minha filha deu certo, gente, eu agradeço muito, entendeu, mas o que acontece é que nem todas as crianças são iguais, e nem sempre o que funciona pro seu filho vai funcionar pro outro, pro meu, entendeu, então eu acho super legal se vocês conhecem alguma coisa, algum método, entendeu, que deu certo pro filho de vocês, eu acho super legal, eu acho super divertido, se quiser deixar aqui embaixo, pode deixar pra outros pais darem uma olhada, até eu posso dar uma zoiadinha, mas a maioria dos métodos que constam na internet pra fazer a criança comer, eu já tentei, a papinha de neném não está fazendo mal nenhum a minha filha, entendeu, inclusive até recomendo, mas não tô falando que é pra fazer, entendeu, mas você que é mãe, pai, se tiver acesso a papinhas de neném, entendeu, dê a papinha, que é uma forma deles comerem frutas, é uma forma deles comerem vegetais, minha filha está super saudável comendo assim, ah, mas Camila, você sabe os preços das papinhas, realmente, as papinhas no Brasil são super mega caros, o que eu recomendo, compra nem que seja uma jarra por mês, e lava aquela jarra depois que der pra criança, e faz você mesma papinha fresca em casa, entendeu, e coloca dentro do potinho, a criança vai achar na cabeça dela que aquela papinha é a mesma do mercado, mas não, foi você que fez, eu tentei esse método com a minha filha, infelizmente pra mim, não deu certo, parece que ela sabe a diferença do sabor da papinha do mercado pra papinha que eu faço em casa, eu acho que é por causa da papinha do mercado, ela é meio adocicada, então eu acho que é isso, tá, mas é isso pessoal, só queria falar pra vocês que não é pra se desesperar, porque essa fase, ela vai passar, como tudo passa na vida, essa fase também vai passar, façam o que vocês acham melhor, desde que não esteja prejudicando os seus filhos, entendeu, como eu falei pra vocês, eu não vejo nenhuma, se eu tivesse dando só a papinha, poderia ser prejudicial, porém, eu não dou só a papinha, minha filha come outras coisas também, ela gosta daqueles nuggets de frango, ela gosta dos nuggets de peixe, ela come o pãozinho dela, ela toma mamadeira, ela come banana, ela come macarrão com carne moída, ela gosta de comer bolinho de carne moída frito, ela come batata assada no forno, ela come frango, que mais que ela come? Ela come alguns vegetais, que às vezes eu camuflo no meio da comida, então assim, é não ceder as besteiras, que nem hoje ela queria chocolate, ela não almoçou, eu não dei chocolate nenhum pra ela, eu dei a papinha, entendeu, eu tentei duas vezes dar o almoço pra ela, um meio dia, aí ela dormiu, é quando ela acordou, eu tentei dar novamente, ela não quis comer, então eu pensei que ela não gostou mesmo da minha comida, eu dei uma papinha pra ela, dei uma banana, entendeu, e agora eu tô esperando a hora do jantar, vou tentar pôr a comida de novo pra ela, pra ver se ela come, se ela não come, eu vou dar a papinha, então a papinha não está sendo prejudicial, é lógico que a papinha feita em casa, é muito mais saudável, do que a papinha que você compra no mercado, porém a minha filha está crescendo, dentro do esperado, ela está no peso ideal, é uma criança que brinca, que corre, que pula, que dá risada, entendeu, que está desenvolvendo um aprendizado normal pra idade dela, certo que ela não fala ainda muito bem, mas ela está indo, está aprendendo cada dia, ela tem um progresso, entendeu, e é isso aí gente, façam o seu instinto de mãe, foi que nem eu falei pra minha mãe, porque eu fiquei muito triste, eu fiquei revoltada quando escutei essas coisas, e a minha mãe falou, é realmente, a Bárbara já devia estar comendo arroz e feijão como um adulto, e ela come, entendeu, mas você é mãe, você tem que seguir o seu instinto, e o meu instinto é esse, eu tentei, de tudo que eu podia tentar, não acredito que a minha filha vai ficar com 10 anos de idade, comendo papinha de neném, entendeu, é uma fase que ela está passando, quando ela chegar na escola, ela vai ver outras crianças comendo outras coisas, vai sentir curiosidade pelo alimento, vai começar a querer experimentar, vai começar a ver que não é esse bicho de sete cabeças, e assim a gente vai progredindo, entendeu, a mesma coisa com o quesito, né, de mamadeira, de fralda, entendeu, às vezes eu tento, pôr o resto da mamadeira que ela não toma no copo, vejo se ela toma no copo, então assim, nós estamos tendo progressos, mas não adianta você achar que da noite pro dia, o seu filho vai bater um prato de arroz com feijão, vai ficar sentado na mesa, vai comer, porque é a idade deles, entendeu, então não se desespere, tá bom, e o que mais, tem mais alguma coisa pra falar, não, foi somente isso, entendeu, o que o médico falar pra você, a gente sempre tem que filtrar, eu no meu caso aqui, tudo nesse país eu tenho que filtrar, né, então, faça, pegue as boas ideias, como eu peguei, né, de dar a papinha depois do almoço, entendeu, de realmente deixar ela com mais fome, em vez de ficar dando comida pra ela de meia e meia hora, porque tem pai e mãe que, ah, a criança acaba de tomar o café, agora eu vou dar uma fruta, aí a criança acaba de comer a fruta, agora eu vou dar um suco, aí a criança acaba de dar um suco, agora eu vou dar um pão, agora eu vou dar um suco, agora você vai ter que comer o seu almoço, aí a criança já tá estufada de tanta comida, entendeu, então algumas coisas que eles falaram, eu peguei, achei legal, foi válido, e coloco em prática, mas outras coisas como não dar água pra criança, entendeu, é realmente, durante a alimentação, durante a refeição, não é legal dar água, porque senão a criança enche a barriga realmente de água e não come, mas você colocou o prato da criança, entendeu, deu uma hora, meia hora, vai, e você viu que ela não tocou no prato, pô, você vai deixar seu filho morrer de sede o dia inteiro, não faz sentido, né gente, então é isso aí, tá, mãe de primeira viagem, tô aprendendo como todas vocês, e a gente vai levando a vida, tá bom, beijinhos, beijinhos, fui, e até uma próxima, bye bye.